Aplausos Estou aqui Ora, por favor, entretanto eu pedia também a presença aqui no palco Do Carlos Paião, que foi o intérprete da Canção Vencedora o ano passado E que vai entregar o prémio às intérpretes da Canção Vencedora deste ano Mas continuamos à espera dos autores Continuamos à espera do José Brito, do Pedro Brito e do António Pinho Com a comissão não se conseguem levantar das cadeiras Não, não, eles devem estar ali, há tanto abraço ali para os bastidores Olha lá, se chamarmos as doces, eles não viram atrás delas As doces, por favor, ao palco E para o Espeão Ora, atenção O Carlos Paião Está a entregar neste momento o prémio às intérpretes da Canção Vencedora o Bem Bom Oh, Carlinhos, não abusos, não? Na qualidade vencedor da Canção Vencedora o ano passado Eles aqui estão Aqui estão os autores Oh, May, por favor, Oh, May, Oh, May Fazer Brito e Pedro Brito Oh, May, Fazer Oh, May Após, vocês têm a noite toda para se abraçarem Vão ali, Oh, May, faz o favor Parabéns aos vencedores Parabéns a todos os participantes